Vou falar em arrecadar, em apertar o cinto, hein? Parece que o governo do estado acordou do berço esplêndido, hein? Parece, parece. Nós estamos vivendo aí numa época de cofres públicos com recursos cada vez mais escassos, é o que dizem os gestores, né? Mas, por outro lado, o estado de Sergipe possui uma dívida ativa com recursos vultosos na ordem de 7 bilhões de reais. Nós já, inclusive, tratamos sobre esse assunto aqui recentemente no Balanço Geral Sergipe. Muitas empresas devem ao estado e essa é uma dívida, acaba que ficando ali paradinha, morta há décadas e não se faz nada para, de fato, faz nada mais incisivo, né? Para que o estado possa ter o direito de cobrar essa dívida e resolver os nossos problemas. Todo mundo sabe o que está acontecendo com o nosso estado, né? Ao que indica aí o investimento de menos 20 milhões de reais em segurança pública que nos colocou aí nesse buraco, né? Que nós estamos, nesse momento, no topo do ranking da violência. Bom, mas o que será que vai ser feito a partir de agora para recuperar esse dinheiro? Para entender melhor um pouco essa situação, nós vamos conversar aqui no estúdio com a superintendente da Cefaz, a Silvana Maria Lisboa, que já está aqui conosco, e também com o procurador do estado, o doutor Edson Wander. Satisfação, conhecê-lo pessoalmente. Satisfação revela. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. Bom, 7 bilhões de reais é muito dinheiro, nós sabemos disso, né? Um dinheiro que poderia estar ajudando aí a nos ajudar a melhorar esses índices da violência, da educação. A grande pergunta que eu faço é o seguinte, existe essa dívida ativa, ok. Por que que se esperou chegar até 7 bilhões de reais para se tomar uma atitude mais incisiva? Eu quero começar pelo nosso procurador aqui, doutor Wander. É, o Tiago, assim, primeiro a gente precisa desmistificar um pouco esse valor 7 bilhões e analisá-lo de forma, assim, um pouco mais qualitativa do que está dentro desse saldo tão grande de dívida ativa. Então, a gente tem, dentro desse saldo, um volume muito grande de empresas que são insolventes. São empresas que, desde o lançamento tributário até chegar à execução fiscal, ela sofreu um processo de dificuldade financeira e já hoje, né, já não tem mais o que se recuperar. A gente trabalha com a empresa insolvente. Mas a gente pode, simplesmente, cancelar a dívida ativa, a certidão de dívida ativa e, assim, reduzir o saldo? Não pode. A gente tem que esgotar todas as diligências processuais possíveis até chegar o momento. Que é o que manda a lei, né? Que é o que manda a lei. Infelizmente, as nossas leis não facilitam muito, né, doutor Wander? Isso. E aí, e tem a possibilidade, o próprio judiciário, ele tem um volume muito grande de processo e aí, bem sempre, a gente consegue movimentar a execução fiscal na velocidade que a gente gostaria para poder esgotar as diligências processuais de uma forma mais rápida. E, assim, o processo já tem uma definição. E, a partir daí, contar um prazo prescricional e, só assim, a gente poder extinguir o crédito. Então, a gente tem esse saldo da dívida maquiado com esse tipo de problema, né? E a dívida vai atualizando. Cada mês, embora o processo esteja parado, ela sofre atualização. Então, quando você recebe um saldo de 7 bilhões de reais, muito disso daí... E o senhor sabe melhor do que eu que essas empresas acabam que se fazendo valer pela morosidade da justiça para empurrar o problema com a barriga e vai chegar um momento que, digamos assim, pode ficar impagável. Não é isso, superintendente? Não tenha dúvida. Mas, é importante destacar que, por exemplo, nos últimos anos, a Secretaria da Fazenda tem investido muito no aspecto de modernização, né? Dotando os nossos auditores de instrumentos a fim de que evite chegar em situações, assim, de empresas laranjas, né? Empresas que são criadas para sonegar, entendeu? Então, a gente está se valendo desses instrumentos, né? Para que estanque essa sangria, que não chegue ao judiciário com o aspecto de que a gente não vai conseguir recuperar porque essas empresas já assumiram esses sócios, a gente não encontra mais em canto nenhum. São pessoas que não têm esse suporte financeiro para honrar as dívidas. É uma situação muito complicada. Agora, vocês estão tentando correr atrás do prejuízo. Por isso que foi criada aí essa força-tarefa, como uma possibilidade do empresário, aqueles que estão com problemas na dívida-dívida, rever esse débito de forma mais amigável, né? Inclusive com a possibilidade de reduzir, né? Dar um desconto aí nessas dívidas. É isso? É isso que está acontecendo a partir de agora? É, isso mesmo. O Refis possibilita a empresa refinanciar a dívida com juros reduzidos, né? Um desconto nos juros devidos, um desconto na multa e um prazo bem maior do que o comum, o habitual. O habitual é o prazo de 60 meses. Então, esse Refis permite parcelamento até 120 meses. Olha, sim, claro. Como se trata de uma força-tarefa que está todo mundo envolvido nisso, né? O objetivo é arrecadar, né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Trocando em minutos. Mas, olha, quem não anda muito satisfeito com a forma como o Estado trata dessa dívida ativa e de que maneira isso pode ser resolvido é o Sindifisco. E nós fomos, nós estamos ao vivo, né? Sara Medeiros está ao vivo com o presidente do Sindifisco. E eu quero colocar aí mais lenha nessa fogueira, hein, Sara? Me diga aí. Pois é, Tiago. Na verdade, nós estamos com o José Antônio, que é um dos dirigentes do Sindifisco. E justamente, ele estava aqui me falando que essa questão dos Refis, né, que são continuados. O Refis é para ser uma alternativa, não ser algo continuado. E o que acaba realmente inviabilizando aí o pagamento dessa dívida ativa do Estado, né, senhor José Antônio? É, veja, para ser mais preciso, a dívida ativa do Estado hoje, até o meio de setembro, é 7,7 bilhões. E é bom que se explique como é que se constitui esse montante. Isso aí é decorrendo do trabalho dos auditores nas ações fiscalizatórias, que depois de lavrado o alto de infração e constituído o crédito tributário, uma vez não pago, esse crédito tributário é escrito em dívida ativa. O que a gente tem visto ao longo dos governos tem sido muito leniente nessa questão. Tanto é que ela se acumula permanentemente. Só em 2017, o estoque da dívida aumentou em 823 milhões. Não há, durante, eu tenho 28 anos de Secretaria da Fazenda, durante esses 28 anos não vi nenhum governo fazer uma ação efetiva e permanente de cobrança da dívida ativa. Então, o que a gente quer é que o governo faça uma força-tarefa com o Ministério Público, com Procuradoria e com o Judiciário, para cobrar porque os devedores estão aí viajando de jatinho, Brasil afora. Então, é isso que a gente exige, porque o Estado precisa, são recursos públicos que não estão chegando onde deveria chegar, hospital, estradas. Então, a gente quer uma ação efetiva do governo, entendeu? É isso. Muito obrigada, Sr. Antônio, pela participação. É isso aí, Tiago, é muita discussão, né? E o que a gente quer mesmo é ver a saúde, a educação funcionando plenamente. Não tenho dúvida, Sara. Eu quero agradecer também ao representante do Sindifisco e dizer que nós estamos à disposição. Olha, não é um contrassenso o Estado apertar, como eu disse, até brincar, acordar desse berço esplêndido, né? E, de repente, fazer essa força-tarefa para tentar resgatar um pouco desse dinheiro, quando, ao mesmo tempo, a gente percebe que postos de fiscalização foram fechados em fronteiras. Eu, agora há pouco, recentemente, vim de Salvador e observei, você não vê fiscal, as pessoas entram em saio do Estado, inclusive isso vale até para a própria segurança pública, de forma tranquila, né? Eu estava ouvindo uma reclamação de produtores de laranja, de buquim, porque para sair com a safra tem que passar num posto de Tobias Barreto, para carimbar lá no posto, ou seja, é tudo para dificultar a arrecadação. A senhora não considera isso um pouco de um contrassenso? Veja só, o que estamos falando é, existem duas formas de fiscalizar o trânsito. São unidades fixas, que são os postos fiscais, e unidades móveis. O Estado de Sergi, para exemplo, de outras unidades federadas, ela tem investido muito nessa questão de unidades móveis, onde a gente pode dar uma maior mobilidade aos nossos auditores, porque aqui o Estado é excessivamente consumidor. Então, quem está errado não passa nos postos fiscais. Então, nossas unidades estão em todos os desvios, fazendo blitz, entendeu? E assim, é nessa possibilidade que a gente tem investido, tá? Porque existe um levantamento da própria gestão da Secretaria da Fazenda, que a grande maioria das autuações dos postos fiscais são de contribuintes que estão em passagem pelo Estado de Sergipe. Porque aqueles param, certo? Mas aqueles que estão com o intuito de sonegar, dificilmente param pelos postos fiscais. Para a gente fechar essa conversa, bom, são 7 bilhões, a expectativa que pelo menos possa ter um pouquinho desse dinheiro de volta, quanto? Existe já essa previsão? É, assim, fazer previsão em cima de um trabalho que está sendo iniciado agora é sempre muito arriscado. A gente precisa avançar um pouco mais para diferenciar o sonegador do inadimplente. Correto. Porque a gente sabe que tem beneficiante que tem dificuldade financeira, principalmente num período de crise, como a gente tem passado por aí. Correto. Então, a ideia é, dentro desse trabalho, a gente focar nos maiores devedores e ir separando aqueles casos em que realmente é uma inadimplência, uma discussão judicial do débito, daqueles que realmente têm a vontade de não pagar o tributo. Ok. É o nosso confeito. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Saibam que esse programa está sempre aberto para que a gente possa trazer esse tipo de discussão, que beneficia todo mundo. E sempre que precisarem, estamos sempre às ordens. Um abraço para o meu querido amigo Elber, que sempre fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado pela sua contribuição, tá? Procurador, obrigado. Satisfação conhecê-lo pessoalmente. Estamos à disposição. E satisfação também. Quando quiser, as ordens. Ok. Tá bom? Até que agradeço.